Tudo pronto aí, meu caro amigo diretor? Certo? Bora pra Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Ela, gente, é ela mesmo, a Glória Maria. Glória, muito bom dia, cestou, menina, aqui em Três Lagoas, uma chuva logo cedo, pegou muita gente de surpresa e por aí na capital, minha amiga. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, professor, aqui também, viu, Israel. A chuva começou aí de madrugada e foi uma baita chuva. Agora o tempo aí já está abrindo, mas, segundo a previsão do tempo, os especialistas dizem que final de semana vem uma baita chuva por aí, hein, Israel. E o tempo também já está mudando, assim, tá? Aquele clima nem frio, nem calor, tira casaco, bota casaco, não dá pra saber. Eu vim até, assim, com um casequinho mais fininho pra não passar tanto frio, mas também não sofrer com calor, né? Tá, por aqui também não está diferente. Agora, o governo do Estado, Glória, já decretou aí como será o horário de expediente sobre a Copa do Mundo? Sim, Israel. Cestou, né, e cestou com novidade boa pros funcionários aí do governo do Estado, porque os funcionários públicos, né, do Estado terão horário diferenciado pra assistir os Jogos do Brasil da Copa do Mundo do Catar. Quando as partidas começarem, né, ao meio-dia, o expediente será das 7 horas da manhã às 11h30. Já nos confrontos, a partir das 3 horas da tarde, o horário de trabalho ficará das 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O decreto foi publicado nesta sexta-feira e não se aplica aos setores de serviços considerados essenciais, né, já que por sua natureza não podem ser paralisados ou interrompidos. Essas medidas, né, que vão funcionar nos órgãos e entidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual. E o municipal daqui de Campo Grande também decretou esse horário flexível, Israel. Certo, Glória. Ô invejinha gostosa que eu senti agora dos funcionários públicos, viu, que poderão ter aí o horário flexível para acompanhar aí a Copa do Mundo do Catar. Por aqui, dona Glória, ainda continuamos com a campanha hashtag Chefa Libera o Israel. Boa sorte, né, Israel? Vamos ver se chega até a Chefa. Mas assim, Glória, eu já estou conformado porque a torcida, somente eu e você, porque o resto, todo mundo é contra. Mas enfim, fazer o quê? Uma hora a gente ganha e a outra a gente perde, não é assim mesmo? É sobre isso, né, Israel? Mas quem sabe na próxima Copa do Mundo, né? Eita, quem sabe. Glória, muito obrigado pela sua participação, ótimo final de semana para você, a gente se vê na segunda-feira, tá? Tchau, tchau, Israel, até segunda.